Olá amigos, Helio Imóveis Litoral trazendo novidades para você que procura imóveis na praia para comprar. Estamos a 350 metros do mar aproximadamente, gente, num bairro muito bacana, Jardim Santa Júlia, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, 10 minutinhos do centro da cidade. Estamos bem próximos a escolas, a supermercados, a vários tipos de comércio. A casa que eu vou te mostrar é essa aqui, gente, dá uma olhada. Olha que terrenasso, gente, uma casa com um terreno de 360 metros quadrados, um terreno gigante, um terreno muito espaçoso e muito confortável também. Para você que tem pets, aqui com certeza será um lugar ideal para você criar os seus pets. Vamos lá dentro conhecer? Quero mostrar o interior do imóvel, depois a gente dá a volta, vai lá por trás e vamos conhecer também a parte de trás do imóvel. Gente, são 80 metros quadrados de área construída, aqui na frente uma área legal, tudo em vidro temperado e o imóvel muito bem construído também. Dá uma olhada e bem conservado. Perfeitíssima a casa. Aqui a gente tem cozinha e sala em três ambientes. Aqui é sala de jantar, sala de estar e sala de TV também. É lógico que não tem TV aqui, mas é sala de jantar, TV e de estar. Olha que bonito esse granito. Gostei da pia em granito. Também desse balcão aqui em granito também ficou muito bom. Vou te mostrar também os dormitórios do imóvel. Nós temos dois dormitórios aqui e são dormitórios, hein, gente? Pensa num dormitório grande. Olha o tamanho. Gigante. Aqui é uma suíte, ó. Tem um banheirão aqui, ó, também grandão. Banheiro da suíte. Grande. Dormitório grande. E agora eu vou te mostrar o outro dormitório. Olha que porta legal. Porta em madeira maciça. O outro dormitório que fica aqui nos fundos. Também gigante. Dormitório muito grande mesmo. Dá pra você ver pela cama, né? A dimensão do imóvel. Do dormitório. Aqui o outro banheiro que é o banheiro social. Uma porta lindíssima também. Banheiro social. E agora eu te mostro a parte de trás do imóvel. 360 metros de terreno. Gente, um imóvel muito bem localizado. Um imóvel muito bem construído. Muito bem conservado também. E um terreno gigante, né? Terreno gigantão. Vem comigo que eu te mostro tudo, ó. Janelas em vidro temperado. Tudinho em vidro temperado. Tanto aqui como aqui nos fundos também. Nessa área de serviço. É toda em vidro temperado também, gente. Olha que espação que você tem aqui. Uma casa individual. Uma casa no meio do terreno. Uma casa isolada. Muito boa, muito boa mesmo. E pertinho da praia. Tô sentindo aqui uma brisa vindo do mar. E estou sentindo também, gente, o cheiro do mar. Bem bacana mesmo. Gente, sabe por quanto tudo isso pode ser seu? Esse imóvel lindo pode ser seu por apenas R$ 380 mil. R$ 380 é o preço que você vai pagar por essa casa lindona, espaçosa, gigante aqui na praia em Itanhaém. Se você gostou, pega o seu telefone e liga pra mim agora. Meu WhatsApp é 13981 102231. L Imóveis Litoral. Vou ficando por aqui. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.